Desta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, aqui na rua Paulo Afonso, bairro Primavera da Pereca Lagos, onde uma residência pegou fogo. Informações de que o pessoal estava dentro da residência, começou a sentir um cheiro de queimado e começou um fogo na cozinha. Aí logo saíram tudo para fora, tiraram as crianças, aí o fogo se alastrou. Acionaram o corpo de bombeiro, vieram para o local, apagaram, mas foi perca total. O pessoal da Equatorial esteve no local também, fez o desligamento da rede de energia. E a casa ficou totalmente destruída, perdeu tudo que está dentro da residência. Foi só danos de materiais, o pessoal vê aí as imagens aí. Aí depois o cara vai fazer uma campanha para ver se constrói a casa do pessoal aqui. O pessoal não pode ficar na rua e queimou tudo aqui.